Eu gravei essa música com o Berto Ronaldo, cara. Berto Ronaldo. Não essa, tá? Não essa, tá? Eu gravei uma música com o Berto Ronaldo que chama 40 Graus de Amor. Aí, depois de bastante tempo, acho que, acredito que uns seis anos depois que eu tinha gravado, o Bruno Barreto veio atrás, né, pra... ouviu ela lá e gostou demais, falou, posso regravar e tal? Eu falei, pode, claro que pode. Quem? O Bruno Barreto. Ah, o Bruno Barreto. O outro é a dupla top. Um abraço, Bruno Barreto. Aí, eles gravaram o 40 Graus de Amor. Certo. E foi a música, depois do Farrapinho e Foguete deles, que mais fez sucesso no Brasil inteiro. 40 Graus de Amor. Ah, tudo bagunçado, o peito tá doendo. Isso, bombou demais, moço. Então, assim, tem essa música gravada com o Bruno Barreto, tem música com o Gustavo Lima, tem música com o Gilberto Gilmar, tem música com o Humberto Ronaldo também, tem música gravada minha nos trabalhos deles. Tem outros aí, mais um monte de artistas que não dá pra falar. Bom que você é um artista completo, né? Pra mim, quem já canta, já tá top. Já é bom demais. Agora, o cara que canta e compõe, nossa... É, que tem que compor, né? O mercado é muito concorrido, você não fazer as suas próprias músicas, né? Então, às vezes, você fica meio por fora. É verdade. Não, mas esse talento que você tem, você tá doido. Nossa, do céu. A porteira abriu pra você mesmo. Obrigado, meu. Tamo aí. Tamo na peleja, né? Um povo aradigia. Nunca. Não, mas você vai fazer muito show. Nós vamos fazer um especial com você, viu? Vamos, tá doido. Fazer um trem diferente aqui. Pô, vai passar mal. Pensa, tanto que vai ser bom. Vai ser bom, vai ser bom. Vai ser ótimo, vai ser ótimo. Meu amigo, o que é que você agora, assim, sobre a sua profissão... Você me fala da música. A música mesmo, o que encantou você na música, o que colocou você mesmo. Falou assim, rapaz, é isso aqui, pronto, acabou e vambora. Cara, foi os discos do Milionário Zé Rico e do João Mineiro, mas esse ano que eu escutava. Eu ia fazer outra pergunta, mas já que você entrou nesse assunto aí. E foram as suas inspirações pra você estar? Com certeza. Eu ouvi música muito cedo. Com oito anos, eu já tava ouvindo música há muito tempo. Bem novinho. Então, eu ouvi. Meu pai tinha uma vitrola amarela. Ah, essas vitrolas. E ele tinha uns descampos.